A praça construída no residencial Sabiá, além de ser a nova opção de lazer, vai ajudar também moradores como a dona Clonice Carvalho a aumentar a venda de alimentos comercializados na porta da casa dela. Vou aproveitar o esporte, o lazer e também ganhar um pouquinho, né? Muito bom. Para o secretário de urbanismo, saber trabalhar bem o espaço foi importante na execução do projeto. Essa praça é exemplo das outras praças. O prefeito foi muito feliz quando ele falou que todo bairro precisa de um ponto de encontro. E esse ponto de encontro certamente é uma praça. E foi gratificante durante a construção, durante a obra, perceber que a comunidade estava muito satisfeita antes da obra finalizar, porque eles iam ter um ponto de encontro. Outra ideia bem elaborada na construção da praça é a estrutura oferecida para a prática de exercício físico, tanto com os equipamentos como a quadra esportiva, isso sem falar na área exclusiva para a criançada. É muito importante para a nossa comunidade que a gente não tinha nenhuma área de lazer e hoje o prefeito presenteou para a gente isso aí. Muito importante, muito bom. Ela é composta por academia de ginástica ao ar livre, que pode ser expandida por mais equipamentos. É composta por parque infantil, que também pode ser expandida por mais equipamentos. Ela tem uma quadra que hoje atende a necessidade do bairro, mas também pode ser expandida. E principalmente as praças que a gente está remodelando, elas estão 100% acessíveis. Nos últimos meses, o prefeito Léo Cotinho me entregou à comunidade Caxice, na zona urbana e rural, em média duas obras a cada semana. Um local onde vai beneficiar todas as idades, do jovem, ao idoso, à criança, todas as faixas etárias serão contempladas aqui. Então, queria agradecer e dizer a confiança que eles tiveram na gente. Sempre fui muito bem recebido aqui no Sabiá e a gente cumpriu essa missão. Melhoramos aqui o pavimento das ruas, fizemos a eficientização da iluminação e agora a gente entrega uma praça com quadra, com academia e com também parque de diversão. O novo espaço vai beneficiar cerca de 400 famílias do residencial Sabiá. Algo que vem beneficiar os moradores do residencial e nós só agradecemos, em nome de todos os moradores, nós agradecemos essa contribuição.